O que você ouviu o resultado da votação na Câmara dos Deputados do impeachment da Presidente de Iona? Olha, eu vi, quero crer, como que da mesma forma que a maioria da população brasileira. Você veja que nós, as manifestações de apoio ao impeachment, eu quero crer que elas não foram na intensidade que a população queria. Porque na minha avaliação, e a população sentiu isso e expressou, o desejo da população era de novas eleições. Da mesma forma que a maioria queria o impeachment, o afastamento da Presidente Dilma, queria também que nós tivéssemos novas eleições por uma razão simples, é que o Presidente Temer, o Vice-Presidente da República, não tenha legitimidade para ocupar aquele cargo. Vocês vejam que no dia seguinte, eu prestei bem atenção a isso, as ruas de João Pessoa estavam totalmente diferentes. Algo estranho está ainda no ar. E eu dizia anteriormente, não estou dizendo agora não, eu disse, qualquer que for a decisão da Câmara, ela não atenderá aos anseios da população. Se a Câmara decidir pelo impeachment, haveria uma frustração da população. Se ocorresse o que ocorreu, a aprovação do impeachment, não houve uma euforia ou uma comemoração, porque na verdade não há muito o que comemorar. Eu pessoalmente avalio da seguinte forma, nós tivemos ali um show de inconsistências, nós tivemos ali um show de hipocrisia, nós tivemos ali inocentes e muitos sabidões. Os inocentes chegaram a um ponto, um deputado federal, de levar o filho e dizer que o filho ia proclamar o seu voto, declarar o seu voto. Eu acho que nem na menor Câmara da Paraíba nós teríamos uma atitude tão inocente. E tivemos os sabidões demais, que eu acho que todos simbolizados pelo ex-ministro da aviação, que se desincompatibilizou para votar e no outro dia, surpreendendo a tudo e a todos, votou pelo impeachment. Como é que eu participo de um governo? Se eu participo de um governo é porque eu apoio o governo na sua integralidade. Essa é a lógica da coisa. E como justificar a opinião pública? Eles têm que justificar mesmo ao pai, à mãe, ao tio, aos mendigos, uma cena ridícula, deprovável e reprovada também por toda a população brasileira. Especificamente com relação à bancada paraibana, que os telespectadores não acreditam em mim. Estão aí os tapes e vejam que alguns parlamentares da Paraíba, e eu não vou nominar por uma questão ética, que eu jamais parti para o ataque direto a qualquer parlamentar. Isso desde a época que os vereadores são uma pessoa. Mas a população está enxergando isso. Observem os vídeos e vejam que alguns não conseguiram encarar sequer a Câmara. Não encararam as câmeras. Não encararam de modo algum. Outros votaram de forma visivelmente constrangida. Visivelmente constrangida. E na minha ótica, na minha avaliação, o que houve no campo geral com relação ao PT foi uma total incompetência de articulação. Eles pagaram para ver. E quando quiseram cuidar, não tinha mais jeito. E acredito que tudo isso começou. Existe até uma música que diz que cristal quebrado não cola jamais. Então isso começou justamente com as farpas trocadas durante um bom tempo, inclusive na mídia, entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma. Quando os dois decidiram se reunir, pacificar, não tinha mais jeito. Então ocorreu o que ocorreu. E o lamentável em tudo isso é que 99% dos debates que foram travados, quer no período que antecedeu o dia da votação, mas principalmente no dia da votação, nós tivemos no máximo 10% de menções ao direito específico com relação às pedaladas apontadas pelo TCU. E ficou provado e comprovado que praticamente todos, todos os ex-governadores da federação, inclusive alguns congressistas que votaram ou que vão votar, que já foram governadores, praticaram essas mesmas pedaladas. Então a lei, ela é ou tem que ser impessoal. Mas, tudo bem, eu acho que agora, aí eu falo não na condição de parlamentar, mas acima de tudo na condição de cidadão, é torcer, trabalhar, desejar boa sorte ao futuro presidente. Eu acho que isso é o espírito de para-granaidade, isso é o espírito de brasileiro. Eu acho que a Paraíba e o Brasil estão acima das minhas paixões e das minhas convicções políticas, mas eu acho que agora é o momento de reflexão para todos e torcer que o país saia dessa crise que atinge a cada um, que atinge a todos nós. E aí